Quando eu venho aqui e me proponho a produzir conteúdo falando sobre futebol, sobre jogadores, sobre treinadores, sobre partidas, eu me sinto muito mais tranquilo, porque eu me preparei pra isso. Eu estudei, eu estudo, eu reassisto jogos, eu tento ser o profissional mais competente possível pra entregar esse conteúdo pra vocês. Mas quando eu venho aqui falar sobre torcida, eu sempre fico com receio como esse vídeo vai chegar até vocês, porque todo mundo sabe que minha relação com o Atlético não é uma relação de infância, eu não frequentei a Arena da Baixada, e eu me boto nessa posição de saber o meu lugar. Eu não tô aqui pra falar que a torcida do Atlético tá fazendo muito, o que o torcedor do Atlético ele deve fazer, mas eu tô aqui pra compartilhar talvez um bastidor que eu tenho e que outras pessoas não têm, e tentar de alguma maneira usar o espaço que eu conquistei nesses anos, mais de 6 mil conteúdos produzidos sobre o Atlético Paranaense, e cara, mais de 6 mil conteúdos é coisa pra caramba, usar esse espaço pra contagiar você, torcedor, com toda a humildade do mundo e sabendo o meu papel, a estar ao lado desse time nessa reta final. E não é porque eu não tenho a história que você tem com o Atlético que eu não sofri com as derrotas de 2023, eu sofri pra cacete. E eu sofri até com as vitórias, e eu te entendo, porque na final do Campeonato Paranaense, quando a gente joga aquele futebol medíocre, eu sofri. Quando a gente, sei lá, tropeça, no início ali com o Paulo Turra, no começo de Campeonato Brasileiro, jogando um futebol patético, eu tava lá no Maracanã, eu vi o que foi Atlético Fluminense, eu vi o que foi Atlético, Atlético Mineiro, eu sofri. Quando o Atlético cai pro Flamengo, eu sofri pra cacete. Quando o Atlético cai pro Bolívar, eu sofri pra cacete. Quando o Atlético perde pro Curitiba, eu sofri pra cacete. Então a gente tá vivendo essa temporada junto. A gente tá vivendo essa temporada comemorando as grandes vitórias que elas existiram, mas também sofrendo nas derrotas e nos vexames. Então eu entendo você desconfiar desse time. Eu entendo você ter um receio desse time. Eu entendo você não acreditar nesse time. Mas ao mesmo tempo, eu falei pra vocês. Desde os meus 18 anos, eu faço cursos pra entender melhor um jogo de futebol. Eu faço cursos pra entender sobre tática, pra entender sobre a parte técnica, querendo ou não. E assim, alinhado com o bastidor que eu tenho, eu posso dizer com tranquilidade pra vocês. A Arena da Baixada é um dos principais fatores casa do Brasil. Um dos principais fatores casa. Já conversei com jogadores de outros clubes. E eles me confessaram. Cara, jogar lá é muito embaçado. Muito embaçado. A torcida do Atlético faz um clima hostil que nenhuma outra torcida sabe fazer. Isso eu falo de Corinthians, isso eu falo de Vasco, isso eu falo de Palmeiras. Eu acho que tem um contexto ali da torcida perto do gramado, mas tem a magnitude que é a torcida do Atlético jogando junto com o clube. É uma sinergia que é difícil de você encontrar em outro estádio, é difícil você encontrar em outro clube. Porque foi junto. Que Atlético e torcida cresceram. Porque foi junto. Há um projeto histórico, mas com uma arquibancada sempre muito pulsante que o Atlético Paranaense se ousou, se atreveu a romper uma estrutura histórica do futebol brasileiro. O torcedor sempre esteve do lado do Atlético. Seja em época de Arena Moderna, seja em época de Arena Antiga, seja em época de Pinheirão. A história do clube Atlético Paranaense tem Petralha, tem os nossos ídolos, tem os nossos grandes títulos. Mas a coincidência desses todos é que o torcedor sempre também esteve ao lado. E por que eu estou falando isso? Porque eu converso com alguns jogadores e eles me falam Pô, cara, eu acho que a gente já está fazendo por onde merecer a presença da torcida. Esse elenco sabe que ele é muito mais forte que a presença do torcedor. Esse elenco sabe que os jogos em casa vão ser muito difíceis, mas são jogos, são cinco, que botam a gente na próxima Libertadores e com o torcedor ao lado é muito mais fácil. E a gente sabe que a gente vive o campeonato brasileiro muito mais difícil da história, muito mais difícil do que qualquer outra edição. Então, se o torcedor do Atlético, que é um torcedor apaixonado, que é um torcedor que sabe jogar junto, que é um torcedor que sabe fazer festa, ele pode facilitar o caminho para esse objetivo final, que foi o que sobrou. Poderia ser muito melhor, eu sei, mas foi o que sobrou. Eu tenho certeza que ele vai escolher estar ao lado do time. Eu tenho certeza que ele vai escolher estar cantando e, óbvio, vai querer que os jogadores, eles deem a resposta. Mas eu tenho certeza que essa resposta é muito mais fácil de vir com a torcida do Atlético perto. É uma torcida, cara, que eu já fui em alguns jogos grandes do Atlético, assim. A própria final da Copa do Brasil de 2021, o jogo contra o Atlético Mineiro esse ano na Libertadores, já fui em um jogo contra o Estudiantes. E quando a arena tá cheia, falam que a torcida é o 12º jogador, né? Eu acho que a torcida do Atlético, ela tem um fator que é interessante, que ela entende muito bem o jogo. Quando o Atlético tá sendo atacado e precisa dela, ela cresce. Quando o Atlético começa a impor aquele ritmo forte, ela cresce. E quando a torcida cresce, o Atlético vem junto. O Atlético, cara, vira outro time. A gente, porra, sabe que vários e vários e vários jogadores que não eram tão avantajados tecnicamente, eles cresceram. quando tinham a torcida do Atlético ao lado. Jogadores que botavam mais raça, jogadores que, assim, viravam peças melhores. Agora você imagina, pra um time que já vem crescendo, pra um time que já vem dando uma resposta, o que pode ser um Canobio, que é esse jogador elétrico, que é esse jogador que vive o jogo, com íntia, né, do Atlético ao lado? O que que pode ser um zapelha com o torcedor do Atlético ao lado? O que que pode ser um Vitor Bueno, um dos melhores meios do campeonato, com o torcedor do Atlético ao lado? Se hoje o Atlético é um time 7, 7,5, se a torcida comprar o barulho dessa equipe, esse time vira um time 9. É o protagonismo ou o protagonista que falta nessa reta final, principalmente quando a gente perde o Vitor Roque, ele não vai vir do gramado, ele não vai vir do elenco, porque substituir o Roque só sendo um jogador muito especial. Mas ele tem toda a condição de vir da arquibancada. Ele tem toda a condição de vir do maior patrimônio da história do Clube Atlético Paranaense, que não é o CT, não é a Arena, é o torcedor do Clube Atlético Paranaense. O atleticanismo, ele é uma opção. Você tem a opção de viver o Atlético. Sei que muitos gostariam de viver mais. E quando eu digo viver o Atlético, não significa estar na Arena todo jogo, porque a gente sabe que querendo ou não existe uma política elitista em relação a preço de ingressos e em relação até preço de torcedor. Mas é estar vivendo o clube, é estar comprando as notícias, é estar junto. E o torcedor do Atlético, ele opta a viver o clube, ele opta o atleticanismo diariamente. E eu tenho certeza que esse torcedor, ele vai optar estar ao lado do clube, eu tenho certeza que esse torcedor, ele vai optar empurrar esse clube, levar esse clube que seja na marra para essa Libertadores de 2024, porque o ano que vem é muito importante para a gente também. O ano que vem é um ano muito simbólico para o torcedor. O ano que vem é um ano muito expressivo para o torcedor, não é qualquer ano. E o torcedor do Atlético, ele quer viver o melhor centenário possível. Então, se depender dele, ele vai viver. Ele vai lutar para viver. Ele vai cantar para viver. Ele vai empurrar para viver. Então, vou para cima. Não tem outra conversa. Eu, infelizmente, não vou para Curitiba mais esse ano. Mas faltam cinco jogos. Fortaleza, vamos ver se eu lembro, São Paulo, América, Santos e Vasco. Jogos que, por si só, já são acessíveis. Se o torcedor estiver ao lado do clube, se o torcedor comprar o barulho desse time, se o torcedor estiver empurrando, eu não ouso dizer que serão cinco vitórias. Eu acho que a chance de ser cinco vitórias é grande. Mas eu não vou ousar dizer não. Para não zicar. Mas você sabe que a chance é grande. Valeu, pessoal? Estamos juntos, é nós. Vamos para cima, torcida do Atlético. Para mim, a mais, a mais foda do Brasil. O que eu já vi a torcida do Atlético fazer, nenhuma torcida faz parecido, não. Nenhuma torcida faz parecido.